A maneira de abraçar, isso é sensualidade também, se nós não ficarmos alertas, vamos cair presa fácil de Satanás. É preciso que haja respeito e critério no pensamento, vocês homens sabem, quando o homem olha para uma mulher com intenção ilícita, já pecou, não é assim? Esse texto é muito conhecido, por quê? Porque eu preciso ter controle do meu pensamento, eu só vou ter controle do meu pensamento se eu tiver consciência de que isso é pecado. E também se a minha irmã estiver vestindo uma roupa adequada, porque senão as irmãs sensualmente se tornam tentadoras aos homens. E o pecado bate a porta do povo de Deus. E aí, nós temos homens fracos, que não ouvem a mensagem de Deus e não conseguem praticar, por quê? Porque as mulheres de Deus são tentadoras. E levam os homens a pecar. Eu não estou falando que o homem é um coitado, né? Porque as mulheres não se vestem bem, porque o homem, ele deveria desviar o olhar. E ele não deveria procurar a companhia de uma mulher e nem conversar com uma mulher que não esteja vestida adequadamente. Por causa disso. Por não se colocar em tentação. É duro falar isso, né? Parece que eu estou segregando. Mas não é, queridos. É um fato. E se nós não prestarmos atenção a isso, seremos presa fácil de satanás. É preciso prestar muita atenção na sensualidade. O excesso sexual é meio eficaz para destruir o amor aos exercícios devocionais. Destruir o quê? O amor. Eu não vou me comunicar com Deus nas minhas orações de forma autêntica. Eu não vou querer. Faço porque tenho que fazer. Mas não é de coração. O excesso sexual provoca isso. Pensamentos excessivamente sexuais provocam isso. Nós não devemos direcionar o nosso pensamento todo o tempo sexualmente. Eu sei que os jovens sofrem mais com isso. Mas é preciso que a gente controle os pensamentos sensuais, sexuais. É preciso que os casais controlem a sexualidade. Não excedam sexualmente. Tirará do cérebro a substância necessária para nutrir o organismo. Vindo positivamente a exaurir a vitalidade. Exaurir a vitalidade. Perde mesmo. Deus disse que perde. E perde mesmo. Os homens, se não cuidarem, eles gastarão, por causa do excesso sexual, eles gastarão as energias vitais deles, todas sexualmente. Serão homens cansados, indispostos, porque excedem sexualmente, porque só pensam nisso. Não é só fisicamente não, tá? Mas no pensamento. Tanto pensamento excitante, tanto pensamento excitante se excita um tanto que não tem mais forças. É cansativo. Por quê? Porque gasta energia. A relação sexual gasta energia. Satanás procurava aviltar a mente dos que se unem em matrimônio. Tá falando dos casados. Afim de que possa gravar em seus filhos sua própria odiosa imagem. Ele pode modelar a posteridade deles muito mais rápido do que poderia fazer com os pais. Pois pode controlar a mente dos pais, de tal modo que através deles possa imprimir sua própria imagem de caráter nos filhos. Satanás tá agindo aonde também? Na hereditariedade. Se eu tivesse tempo, falaria pra vocês sobre a hereditariedade. E vocês veriam. Que grave coisa é a hereditariedade. Que coisa importante é a hereditariedade. O que é a hereditariedade? São caracteres, defeitos de caráter. Que são adquiridos dentro de casa. Pela exposição ao comportamento dos pais. E essa exposição, essa hereditariedade, modela o caráter dos filhos. Então, dependendo da sua conduta, pai e mãe, dependendo da sua conduta como casal, isso está interferindo no caráter das crianças. Por isso, é importante que os pais cuidem do seu momento de relacionamento, para que isso realmente seja íntimo, pessoal ali de vocês. Se cuidem. Se cuidem. É preciso que os pais tenham uma conduta para que os filhos recebam esse cuidado. Para que os filhos sejam instruídos que isso é uma coisa sagrada, que não é leviana. Porque se eu permito que determinadas coisas aconteçam dentro da minha casa, eu estou transformando o ambiente do meu lar em um ambiente leviano. Então, os meus filhos vão considerar que a sensualidade e a relação sexual é uma coisa leviana, que pode ser tratada como uma brincadeira. Tudo que se fala sobre sexualidade é de forma leviana e descuidada. São piadas, são palavras lançadas, coisinhas que acabam destruindo o caráter das crianças. E aí, nascem crianças com paixões animalescas. Crianças descontroladas, que abusam das outras. Cuidem, pais. Os que ainda serão pais, já armazenem essas informações. Armazenem, comecem a conversar dentro de casa sobre as coisas que vão ser ditas e o que não vai ser dita. Sobre o tipo de assunto, como que vocês vão se comportar, como deve ser. Essas crianças carecem de muita cuidadosa educação. Para fazer ressaltar, fortalecer e desenvolver as faculdades morais e intelectuais, de modo que essas governem. Vocês já viram uma criança sensual? Existe. Existe. É triste. Existe. É preciso que haja uma dedicação para essa criança, para que esses aspectos sejam removidos do caráter. Para que isso não avance. É possível reverter? É possível reverter. Mas é preciso que haja sensibilidade para perceber que precisa ter uma coisa para ser revertida. Diz Paulo, com a mente, sou escravo da lei de Deus. Romano 7, 25. Anuvie-se essa mente mediante condescendência com apetites e paixões animalescas. E as faculdades morais se enfraquecerão. De modo que o sagrado e o comum são postos no mesmo nível. Por que que muitas vezes eu não sei discernir o certo do errado? Por que que muitas vezes eu olho e falo assim, será que eu posso ver determinada coisa? Será que eu posso fazer determinada coisa? Será que na relação íntima com o meu marido, com a minha esposa, eu posso fazer determinada coisa? Por que que a gente não sabe? Por que que muitas vezes a gente coloca as coisas ruins com as coisas boas no mesmo nível? Porque a nossa mente foi o que, gente? A nuviada. Com a condescendência dos apetites, das paixões. E aí a gente não consegue discernir o santo do profano. Então, o que que acontece com o povo de Deus hoje? É preciso que seja falado. Por isso eu aceitei o desafio do irmão Valdemir. Realmente, é preciso que seja falado. É preciso que seja esclarecido, então. Se existe uma cachoeira de informações ruins, realmente fica difícil discernir. E eu preciso ir à palavra de Deus, eu preciso ter o conhecimento de Deus. Para que os meus apetites e paixões não sejam escravizados. E eu acabe achando que o santo é profano, é chato, é ruim. E aquilo que é impuro, eu começo a considerar como tranquilo. Pode ser. O que que tem? O que que faz a nossa mente ter dúvida? Por que que eu não consigo ler a palavra de Deus e discernir o que é santo e o que é profano? Sabe por quê? Porque no dia a dia, olha o que acontece. Gravuras impuras, fotos, imagens, desenhos. Gravuras impuras têm influência corruptora. Novelas são avidamente ouvidas por muitos. Naquela época, ouvidas, né? Ouvidas ou lidas. Hoje, a gente dá aquele passo à frente. Nós temos internet, temos televisão, temos vídeos, temos uma série de coisas que são avançadas, né? E, em resultado, a imaginação torna-lhes manchada. Vê tanta impureza, vê tanta nudez na internet, vê tanta gravura de mulheres nuas, que depois, quando está na relação sexual, não consegue ter prazer com a sua esposa se não for vendo outras gravuras e mulheres nuas. Perde a sensibilidade. Existem casais que não conseguem manter a relação se não for assistindo alguma imagem. Por quê? Porque isso é uma prática. E provocou o quê? Uma doença sexualmente, mental. Jovem, pode ser que você não ache que você possa adquirir isso no futuro, que você perca a sua virilidade, a sua capacidade, o seu prazer no futuro, mas vai perder. Eu tenho visto, queridos. Perde. Garanto pra vocês, eu nem precisava dizer isso, porque a palavra de Deus não mente, mas eu garanto pra vocês que perde. Nos trens, hoje não é trem, né? Não pode ter metrô. Nos trens, fotografias de mulheres em estado desnudo são frequentemente oferecidas à venda. Esses quadros repugnantes encontram-se também em salões de daguerre... Tenho dificuldade de pronunciar essa palavra. São estúdios fotográficos naquela época, né? E são dependurados nas paredes dos que negociam com gravuras. É esta uma época em que a corrupção prolifera por toda parte. A gente tem o quê, gente? Nós temos outdoors. Pronunciando a palavra difícil. Temos outdoors. Quando você vai na internet, nos aplicativos, aqueles aplicativos que têm propaganda, misericórdia, que é aquilo que você fica vendo. É preciso selecionar, queridos. Não permitam que os olhos contemplem a nudez. Toda nudez será castigada. A palavra de Deus disse isso. Não fiquem olhando. Porque se você contemplar, a sua mente vai ser estragada. Você vai ficar doente futuramente. Depois vai desenvolver uma série de padrões comportamentais sexuais deturpados. e depois você não vai conseguir discernir o que é bom do que é mal. Porque depois, na relação sexual, para você sentir prazer, você vai manter o seu pensamento naquilo que te excita. E o que te excita? Isso aí. E aí você está arruinado. Porque aí o corpo da sua mulher não tem mais tanta atração e nem o corpo do seu marido. Porque isso não acontece só com os homens, não. Isso acontece com as mulheres também. E aí não tem graça. A coisa santa, maravilhosa que Deus criou não tem graça. A concupiscência dos olhos e paixões corruptas despertam-se pela contemplação e a leitura. A mente tem prazer em contemplar cenas que despertam as paixões baixas e vis. Essas imagens depravadas vistas por olhos de uma imaginação viciada corrompem a moral e predispõem os iludidos e obcecados seres humanos a darem rédeas soltas às paixões libidinosas. O que você vê, você vai querer praticar. Aí você vê fotos, imagens, vídeos e depois você quer que sua mulher faça. que ela se vista assim, que ela faça assim. É a mesma coisa que as mulheres também. Ah, então eu quero que meu marido seja assim, quero que ele faça assim. Por quê? Porque viu. Porque quer que seja assim. Eu vou dizer pra vocês, não vai parar. uma vez que a mente é lançada nisso, você vai querer mais disso. E mais disso. Eu vou querer dizer pra vocês que, na verdade, a excitação que deveria ser uma excitação natural de um casal começa a ficar tão deturpada que não se consegue excitação sexual saudável se não for com uma estimulação super. Fetiches. Ah, vou vestir roupa tal. Pra que isso? Daqui uns dias não serve mais aquela saia ou aquele tipo de coisa que foi colocada. tem que ser mais do que isso. Daqui uns dias tem que vir de cabeça pra baixo pra ver se excita. Não vai adiantar. Aí vai perder o prazer. O mundo oferece. Enquanto o mundo tá oferecendo, se você for pegando, você vai juntar tanto lixo que depois você não dá conta mais. E aí você tá arruinado aqui. E aí é o que a palavra de Deus diz. Acabou a virilidade. A força vital se foi. Aquela excitação natural se perdeu. E eu digo pra vocês, jovens, mesmo que vocês não sejam casados, vocês já estão gastando as forças vitais. Porque eu digo pra vocês que talvez no passado hoje os casais mais velhos podem dizer que se infiltraram nesse tipo de excitação, de busca de sensualidade, talvez eles possam dizer demorou, né, até acabar, hoje tá acabado. Mas eu digo pra vocês, casais jovens ou aqueles que ainda não se casaram, a probabilidade de perder a virilidade mais rápido é muito maior. Porque tem tempo, ó, que os jovens estão envolvidos nisso. Se cuidem, preservem a virilidade. Voltem. Se você tá descobrindo hoje que você não deve mais fazer isso, pare exatamente onde você está. A senhora White fala isso. Pare exatamente onde você está e retroceda. Segue-se, então, pecados e crimes que arrastam para baixo seres humanos à imagem de Deus, nivelando-os aos irracionais, afundando-os afinal na perdição. Evitai ler e ver objetos que surgiram pensamentos impuros. Cultivai as faculdades morais e intelectuais. Amanhã a gente vai falar como que a gente pode vencer essas coisas. Eu não vou me deter nisso, mas não quero deixar vocês sem esperança. Olha o que diz. Cultivai as faculdades morais e intelectuais. Existe solução? Existe. Se ao invés de você manter a sua mente ligada na sensualidade, na excitação, você cultivar outros tipos de pensamento, outros interesses, você será salvo desse fardo. Porque eu vou dizer para vocês, se torna um fardo. Contemplando, somos transformados. embora formado em semelhança de seu Criador, pode o homem educar a mente de forma que o pecado que ele odiava tornar-se-lhe-á agradável. Eu quero parar nisso daqui com vocês, olha só. Pode o homem educar a mente de forma que o pecado que ele odiava tornar-se-lhe-á agradável. Olha, você pode ter até sido ensinado que determinadas coisas são erradas e outras são certas. Mas se você estiver num grupo de amigos, eu quero falar isso com muita seriedade, com muito cuidado, mas eu quero que vocês entendam que isso é verdade. Se vocês estiverem num grupo de amigos, seja na escola, e eu digo fielmente para vocês, na escola é terrível. Se você estiver num grupo de amigos que falam que as coisas erradas estão certas e acariciam desejos e pensamentos errados e pronunciam isso e você está ouvindo, provavelmente o pecado que você odiava, você vai aceitar. Você vai começar a se agradar, porque é assim. Quero dizer para vocês, homens, se vocês ficam insistindo na relação sexual sobre um assunto, sobre um assunto, sobre um assunto, insistindo com a esposa e ela sabe que não é correto e ela diz não e não e não e vocês insistem, provavelmente vocês vão levá-la ao pecado porque vai parecer bom. a mulher também pode fazer essas coisas. Por isso a senhora White fala que a mulher ela é muitas vezes irresponsável para no momento da relação matrimonial, da relação sexual, ela indique o caminho, ela conduz as coisas da forma correta. pecado é aceitar. Não é pecado dizer não, você não está ofendendo quando você diz não, você está ensinando, você está educando para o bem. Deus disse que tem que ser assim, então é porque ele vai dar poder para que isso seja bom. Ele vai aperfeiçoar o caráter do casal, tem textos lindos em que a senhora White fala que a relação sexual é um momento em que a imagem de Deus é configurada no homem. Então ela é muito importante, vou falar disso com vocês amanhã, como ela é importante, mas é preciso que a gente entenda o que a gente não pode fazer. Porque o mundo vem trazendo como verdade uma porção de lixo de coisa imunda como se aquilo fosse bom, como se fosse agradável, como se fosse trazer prazer. Deixando de vigiar e orar, deixa ele de guardar a cidadela, o coração e se entrega ao pecado e crime. A mente é aviltada e é impossível erguê-la da corrupção enquanto ela é ensinada a escravizar as faculdades morais e intelectuais, pôndo-as em sujeição a grosseiras paixões. Não insista no mal. Não insista no mal. Pensamentos poluídos abrigados tornam-se hábito e a alma se polui e conspurca. Apodrece, né? Uma vez praticado um ato errado faz-se uma mancha que coisa alguma pode apagar senão o sangue de Cristo. E se o hábito não é abandonado com firme resolução, corrompe-se a alma e as torrentes que demanam dessa fonte poluída passam a corromper outros. Por quê? Por que vai se falar disso? Sua influência é uma desgraça. Deus certamente destruirá todos os que continuarem essa obra. Sério. Não é correto se juntar para falar de sensualidade uns com os outros porque se corrompem uns aos outros. a poluição precisa ter um freio. Essa mancha que se faz na alma ainda que seja uma vez ela pode te prejudicar para o resto da sua vida. Não permita que nenhuma vez isso aconteça. Ah, não só dessa vez é um efeito dominó tá? Não vai ser só uma vez. A gente não permite um pouquinho de mal. Lembra o que a palavra de Deus fala? Um pouco de fermento leveda toda amassa. A gente conhece isso, né? Tem que fazer sentido, gente, tem que fazer sentido. Nós estamos tratando aqui de um assunto extremamente importante. Eu preciso falar abertamente com vocês não permitam nem um pouquinho do que não é bom e do que pode poluir com os porcar. Devemos elevar-nos, enobrecer-nos, santificar-nos. Em Jesus encontramos forças para vencer. Amém? Mas quando o caráter ao caráter falta pureza, quando o pecado se tornou parte do caráter, há um poder enfeitiçante comparável à taça de licor intoxicante. O poder do domínio próprio e da razão é superado por práticas que mancham o ser todo e essas práticas pecaminosas são continuadas. O cérebro se enfraquece, enferma e perde o equilíbrio. Queridos, isso aí é um relato de um transtorno sexual mental. Não é outra coisa. É uma pessoa degradada sexualmente. Eu quero dizer para vocês que se por acaso vocês se encontram numa situação assim, por qualquer motivo que seja, por escolha própria, porque alguém te influenciou a isso, porque existe, gente, Maria Madalena, ela foi levada para a vida de prostituição pelo tio. Outras pessoas adultas, eu já ouvi relatos de homens que viveram num lar, num ambiente que era totalmente depravado sexualmente, onde a sexualidade era posta como alguma coisa qualquer. E esses homens e essas mulheres cresceram com uma mente totalmente deturpada. E aí, quando abrem os olhos e acordam e falam meu Deus, o que aconteceu? Olha o que eu sou. Por favor, queridos, não desanimem, o sangue de Jesus Cristo tem poder. no meu pensamento, na minha mente, porque eu estou depravado. Não desanimem, porque o sangue de Jesus Cristo tem poder. E vocês viram na primeira palestra, aonde que está a solução, queridos? Na mente, no controle da sua mente, porque muitas vezes a gente fala, perdi o domínio próprio, a minha razão, eu não consigo. Quando eu estou na prática, as coisas se vão e eu não consigo. Por que que não consegue? Nós lemos isso de manhã, por que esta fraqueza? Porque as paixões, os apetites, além de estarem sob o domínio da razão através do pensamento, estão sob o domínio da razão na prática. Amanhã eu vou mostrar para vocês, só existe uma forma disso tudo parar. Só existe uma forma de tudo isto parar. Vocês entenderam errado também? Eu vou dizer logo, porque eu não gosto de ficar deixando para amanhã. A única forma é pare, rompa com isso. reduza o seu corpo ao pó, esmurre o seu corpo, reduza-o à servidão. Mas eu vou explicar isso melhor para vocês amanhã. Deus conhece sua história. É disso que eu estava falando para vocês. Eu não sei o que aconteceu. Eu não sei por que você foi levado a isso. Eu não sei por que você luta sexualmente com alguma coisa. Não sei. Mas Deus sabe. Deus conhece sua história. eu vou mostrar para vocês. Salmo 87, verso 6. O Senhor contará quando Ele descrever o povo que este homem nasceu lá. Deus sabe onde você nasceu. Deus sabe a sua casa. Deus sabe como você foi educado. Deus sabe. Deus conhece sua história. Salmo 139, verso de 1 a 3. Isso consola muito o nosso coração. Porque Deus, Ele não tem um manual de regras e que você está enquadrado no manual de regras de Deus. Deus, Ele trata você individualmente. Ele não me trata igual trata a Jane. É diferente. Porque a Jane tem uma história, eu tenho outra história. olha o que diz o Salmo 139. Ó Senhor, Tu tens me procurado e me conheceu. Tu conheces o meu assentar e o meu levantar. Entendes o meu pensamento de longe. Cercas a minha vereda e o meu deitar. E conhece todos os meus caminhos. Deus conhece tudo? Deus conhece tudo. essas são as palavras de Deus a nós. O passado está contido no livro onde todas as coisas estão escritas. Não podemos apagar o seu registro. Eu posso apagar o registro do meu passado? Não. mas se escolhermos aprender delas, o passado nos ensinará suas lições. Ao fazê-lo nosso instrutor, podemos torná-lo também nosso amigo. Ao recordar do passado aquilo que é desagradável, aprendamos a não repetir o mesmo erro. que coisa alguma no futuro seja registrado que nos cause pesar mais tarde. Não permita que as coisas que você faça, pense, decida, venha manchar o seu registro. Mas eu quero dizer que se já houve mancha no seu registro, é possível que você acesse essas coisas não para você sofrer. Tá? O passado diante da palavra de Deus não é tido como um reforço ao seu sofrimento. Ele é para quê? Para que você lembra as coisas que aconteceram? Para ficar chorando? Não. Deus disse que você precisa lembrar o que aconteceu no passado para que você possa entender o erro que aconteceu e não repetir. Tá bom? É para isso que serve o passado. Então, quando a gente fala assim, lembra quando criança que aconteceu isso e isso talvez os seus pais não foram prudentes deixaram que isso e isso acontecesse tudo bem traz sofrimento mas é preciso que a gente olhe ao passado agora para aprender a lidar com o presente e a lidar com o futuro. E Deus conhece o nosso passado. Ele sabe por que que você entrou numa cilada numa enrascada e por que que você sofre hoje com pensamentos que você não gostaria de ter. Podemos evitar agora agora uma semeadura deplorável. Cada dia estamos fazendo nossa história. O ontem está além de nosso poder corrigir ou controlar. O hoje nos pertence. Não entrecessamos o Espírito de Deus hoje porque amanhã não seremos capazes de trazer de volta o que tivemos feito. Hoje será então ontem. Daqui a pouco se dá o pôr do sol e já vai ser ontem. E tudo que fizemos já está registrado. Tudo que pensamos já está registrado. E nós vamos ter que responder por isso. Tanto em consequências como naquele grande dia. Então é preciso que hoje nós tomemos decisão. Procuremos seguir o conselho de Deus em todas as coisas pois ele é infinito em sabedoria. Embora no passado tenhamos deixado de fazer por nossas crianças e jovens o que podíamos ter feito arrependamos agora e redimamos o tempo. O Senhor diz ainda que os pecados sejam como a escarlata eles se tornarão brancos como a neve ainda que sejam vermelhos como carmesim se tornarão como a branca lã se quiser desouvir descomereis o bem desta terra mas se recusar se fores rebeldes sereis devorados a espada. Se você se lembra que você foi negligenciado ou que alguma coisa estranha aconteceu no seu passado ou que você permitiu como pai que alguma coisa estranha tivesse acontecido que fosse abominação diante do Senhor ainda há tempo de redimir o tempo e essa é a melhor coisa a respeito de Jesus Cristo porque ele te dá uma chance de recomeçar o povo de Deus deve não só saber sua vontade mas também praticá-la muitos serão removidos do número dos que conhecem a verdade porque não são santificados por ela a verdade tende introduzir-se no coração santificando-os e purificando-os de toda mundanidade e sensualidade da vida mais íntima é preciso vocês estão conhecendo agora eu falei muita coisa para vocês mas é preciso que essa verdade te santifique muitas vezes no espírito de profecia nos testemunhos para igreja a senhora White cita casos em que a pessoa gostava de ouvir a mensagem gostava de ler gostava de pregar gostava de falar mas essa verdade não mudava a vida dela ou seja não santificava então é preciso que hoje ao ouvir a mensagem do Senhor isso possa mudar a sua vida irmão posso terminar posso o templo de sua alma tem de ser purificado todo mau ato secreto que se pratique prestem atenção queridos ninguém pode saber do que você está fazendo do que você está pensando do que você está vendo mas olha todo mau ato secreto que se pratica é como se fosse na presença de Deus e dos santos anjos pois todas as coisas aparecem abertas perante Deus e dele coisa alguma pode ser escondida está patente aos olhos do Senhor Deus está purificando um povo de modo a terem mãos limpas e coração puro para se apresentarem diante dele no juízo a norma tem de ser exalçada purificada o que? a imaginação a paixão acumulada em volta de práticas aviltantes tem de ser renunciada e a alma erguer-se em pensamentos puros práticas santas queridos vocês estão aqui hoje porque vocês são o povo de Deus eu não estou falando aqui para pessoas ímpias e descrentes estou falando aqui para pessoas que escolheram seguir ao Senhor e trabalhar para o Senhor então o Senhor requer de nós que nós sejamos puros e santos faz sentido para vocês todos os que subsistirem ante as provas e tribulações iminentes serão participantes da natureza divina tendo escapado não participado da corrupção das paixões que há no mundo eu coloquei esse texto por causa disso daqui não participado da corrupção das paixões que há no mundo queridos a relação sexual dos servos de Deus não pode ser em nenhum ponto igual ao do mundo entendem isso aqui nesse texto não participando da corrupção das paixões que há no mundo o que o mundo fez fez com que a relação se tornasse errada através de detalhes através de práticas através de atitudes nós não podemos participar disso senão não há santificação é um consolo para o nosso coração o paralítico de Cafarnaum e eu termino está lá em Marcos capítulo 2 verso de 1 a 12 esse homem gente olha o que diz dele olha o que diz do paralítico de Cafarnaum sabe quem é o paralítico de Cafarnaum vocês lembram dessa história esse homem é aquele que é descido pelo telhado vocês lembram dele os amigos levam ele desce ele pelo telhado aqueles amigos que são amigos né olha só esse paralítico perdera toda a esperança de restabelecimento sua doença era resultado de uma vida pecaminosa e seus sofrimentos amargurados pelo remorso por muito tempo apelaram para os fariseus e os doutores esperando alívio do sofrimento mental e físico aquele homem ele já estava doente porque ele tinha uma vida pecaminosa queridos uma vida pecaminosa tem a ver com sensualidade tem a ver com as abominações cometidas sexualmente e a continuação do relato sobre a doença dele é que a carne do corpo dele já estava apodrecendo a doença já era física como que vocês acham que tipo de doença todas essas doenças sexualmente transmissíveis a AIDS é porque pelas abominações cometidas e esse homem era um desses e ele estava o que também ele estava o que sofrendo emocionalmente ele já tinha um transtorno emocional que envolvia essas práticas e ele já tinha buscado o que alívio para a alma dele nos sacerdotes nos mestres mas tinha sido em vão o paralítico achava-se de todo impotente e não vendo nenhuma perspectiva de auxílio de qualquer lado caíra no desespero a gente fica desesperado mesmo né quando a gente descobre que isso tudo é uma grande cilada do inimigo que a gente está envolvido nisso a gente entra em desespero meu Deus e agora agora em palavras que soaram qual música aos ouvidos do enfermo o salvador disse filho tem bom ânimo perdoados te são os teus pecados Mateus 9 verso 2 o fardo do desespero cai da mente do doente repousa-lhe no espírito a paz do perdão brilhando-lhe no semblante o sofrimento físico desaparece todo o seu ser é transformado o impotente paralítico estava curado perdoado o culpado pecador então Jesus diz hoje o que perdoado te são os vossos pecados então agora eu posso recomeçar desde que a paz de Jesus entre no seu coração porque tem jeito de mudar você não precisa sair como se esse pecado fosse degradar a sua alma para sempre isso pode parar em Cristo Jesus pode parar depende da sua vontade depende do seu poder de decisão daquilo que você está acumulando na sua consciência de como que você vê a sexualidade último texto a nuvem de vingança que ameaçava apenas miséria e desespero a luz da cruz refletida revela as palavras de Deus vive pecador vive arrependido e crente vive eu já paguei o resgate amém Cristo Jesus pagou o resgate é preciso que a gente tenha consciência disso e consciência do pecado e saber que o Senhor é Deus e que nós possamos viver que existe vida para algo amém amém amém